Vamos a dicas de presentes para os mais amáveis do zodíaco. Peças fluídas e com estilo romântico casam muito bem com o pisciano. Peixes adoram perfumes. Velas e cristais são muito úteis e enfeitam o lar, trazendo um ar mais místico para a residência. O pisciano também gosta de um toque de luxo, seja jantar em bom restaurante ou uma garrafa de champagne, hein? Agora ficou fácil presentear seus amigos de peixes. Comente o Quero Kit e envio o link dos produtos. Ei, a Amazon Prime está com 30 dias gratuitos para você conhecer os filmes e séries da plataforma. Clique no link. Gostou? Clica no link e aproveita essa super oferta. Gostou? Gostou? E aí